E para celebrar a data, o governo federal vai realizar uma série de atividades em Brasília. O ponto alto da programação é o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios. O tema escolhido este ano para as comemorações é construir um Brasil que avança, está em nossas mãos. O repórter Adilson Mastellari ao vivo tem mais detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Eu estou aqui na Esplanada dos Ministérios, bem em frente ao palanque, onde vai ficar a presidenta Dilma Rousseff e as demais autoridades. E, como acontece todo ano, foi montada uma grande estrutura para receber o público. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Sibeli Jacques, que é coordenadora geral de relações públicas e eventos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Como é que vai ser essa estrutura para receber o público? Então, como todos os anos, nós montamos uma estrutura para que a população possa, com conforto, com segurança, vir com a sua família para assistir. Então, nós temos arquibancadas cobertas para 20 mil pessoas, pontos de distribuição de água, postos de saúde, de criança perdida e equipes dos bombeiros e da Defesa Civil prestando esse apoio. Como está programado o desfile? O desfile tem um formato já consolidado, que é um desfile civil, composto pelas escolas, que é uma organização do Governo do Distrito Federal, e o tradicional desfile militar, que aí é uma ação do Ministério da Defesa e das Forças Auxiliares de Segurança. Quem quiser aproveitar e passar o dia por aqui depois do desfile, tem mais atrações. Esse ano, o Governo do Distrito Federal, numa parceria conosco, está montando a Praça da Independência, que vai ficar montada na Esplanada, e das nove até as cinco e meia da tarde tem atividades para as crianças, para a família, com shows, com programação de entretenimento para as crianças e com praça de alimentação. O tema desse ano é construir um Brasil que avança e está em nossas mãos. Por quê? O que a gente quis destacar é que o processo de construção do país é um desafio compartilhado, e a gente quer que o brasileiro, que cada cidadão tenha dentro desse processo, esse entendimento de que ele é um ator e ele é protagonista nesse processo desse país novo, que avança, que consolida, que supera desafios. Então é nesse sentido, de que celebre esse país que você ajuda a construir. Personalidades, como os campeões mundiais de natação, César Cielo e Ana Marcela Cunha, também vão estar presentes, vão participar? Então, através do Ministério do Esporte, nós fizemos um convite a eles para que participassem fazendo a abertura do desfile, eles aceitaram e vão estar conosco aqui amanhã. Tá certo. E lembrando que um telespectador do NBR Notícias, entre tantos que participam do nosso Twitter, enviou uma pergunta para a nossa entrevistada. Esse telespectador é o Marcos Tadeu Queiroz Magalhães, ele é um arquiteto aqui de Brasília. Ele gostaria de saber quais os órgãos responsáveis pelo planejamento e a organização do evento. O evento é uma parceria da Presidência da República, através da Secretaria de Comunicação, do Governo do Distrito Federal e do Ministério da Defesa. Muito obrigado pela sua entrevista e pela participação. E lembrando que as pessoas que não puderem estar presentes aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, vai poder acompanhar pela TV NBR, TV do Governo Federal, a todo o desfile na íntegra.